Você sabe qual é a diferença entre educação e treinamento? E sabe identificar qual dessas duas opções é a melhor para você e para a sua organização? Vem comigo na reflexão de hoje. A palavra educação vem do latim e, para fora, dulcere, conduzir, o que significa trazer o potencial de dentro para fora, transformar a potência em ato. Educação significa que nós vamos ajudar as pessoas a compreenderem o porquê e o que está acontecendo. Mas só educação é suficiente? Muitas vezes não. É muito comum chegar em algumas empresas e os diretores falarem, Gilberto, nós já investimos muito aqui em educação, trouxemos a instituição A, B, C, instituições renomadas, o pessoal fez aqui um MBA corporativo, mas as pessoas não aplicam. É muita teoria e pouca prática. Pois é, porque o processo de educação é mais cognitivo, ele trabalha o porquê das coisas, o que precisa ser feito, mas não entrega o como. Já o como vem do treinamento. Treinamento tem sua origem na palavra trainer, que é francesa, que tem origem no latim, que é tragedy, que significa puxar, arrastar. Ou seja, o treinamento é aquele, sabe quando você vê no filme, assim, que tem o técnico, o coach que está lá, bora fazer, vamos fazer mais, ou seja, puxa o pessoal, arrasta o pessoal para o treino, faz fazer. Então, treinamento é mão na massa. O treinamento acontece botando a pessoa na situação real, botando a pessoa em situações, às vezes até simuladas, muito próximo da realidade, para começar a desenvolver a capacidade abstrata primeiro, depois a capacidade táxita, ou seja, a capacidade de colocar em prática até chegar na competência. Então, enquanto a educação trabalha o porquê e o o quê, o treinamento trabalha no como, é botar a mão na massa. Por isso que muitas vezes as pessoas brincam o seguinte, agora que você terminou a faculdade, vem para a realidade. O que elas estão querendo dizer com essa brincadeira? Que, na verdade, quando você está na faculdade, você está tendo um processo de educação, mas não te prepara para colocar em prática no mundo real. Por exemplo, eu fiz administração de empresas, depois de quatro anos estudando administração de empresas, eu estava assumindo uma posição de diretor em uma empresa, eu não conseguia aplicar tudo o que eu aprendi na faculdade, porque eu não tinha capacidade, eu não tinha competência de traduzir o que eu aprendi na faculdade para o dia a dia da organização, com um monte de reuniões, pares, fazendo pressão, orçamento para acontecer, cliente que estava insatisfeito com o produto ou serviço, e aquelas outras coisas todas acontecendo no meio daquela pressão, com entrega para fazer, com prazo determinado, a agenda apertada, mais tarefas do que tempo na agenda disponível para fazê-las. Na hora que você está nesse fogo cruzado, o que vai fazer a diferença? O treinamento, por exemplo, você vai no exército, o que eles fazem? Treinamento, eles botam as pessoas para treinarem, treinarem, treinarem no meio da selva, no meio da lama, no arame farpado, em fogo cruzado, para que eles desenvolvam a capacidade de fazer aquilo quando chega a hora para valer. Ou seja, no mundo real, no que as pessoas chamam de mundo real, porque ambos estão acontecendo no mundo real, mas o mundo real no sentido quando as coisas estão, de fato, acontecendo na vida prática. E você poderia me perguntar, mas Gilberto, há algum momento específico que se precise mais de treinamento e outros de educação? Sim, por exemplo, no início da carreira de uma pessoa, quando ela está começando, mais operacional, naturalmente ela vai precisar de mais treinamento, porque ela precisa aprender a mecânica de como fazer as questões técnicas que ela faz. No entanto, na medida que uma pessoa vai subindo na sua carreira, hierarquicamente, naturalmente ela vai subir em uma posição mais de gestor, depois de diretor, se level. Então, o que vai acontecer? Ela vai precisar ter mais educação, mais porquê, mais o quê, mais contextos. Então, quanto mais a pessoa cresce em sua carreira, mais ela precisa de educação. Quanto mais inicial na carreira, mais treinamento. Assim também pode ser pensado o processo de educação corporativa, quando você olha a organização como um todo, onde eu tenho que investir mais em treinamento e onde eu tenho que investir mais em educação. Se você só oferece o treinamento, corre o risco das pessoas saberem fazer, mas por não entenderem o porquê aquilo precisa ser feito, acabam não fazendo, porque elas não têm noção da importância dele. Agora, se você só oferece educação, as pessoas sabem o porquê é importante, o que elas precisam fazer, mas lhes falta o como. Sabe aquelas pessoas que sabem dizer tudo o que precisa ser feito? Mas por que não faz? Porque o como ela não desenvolveu. Não tem musculatura para fazer. Então, essas duas coisas juntas conduzirão você ou a sua organização para onde você sonha. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau.